Nova Car, onde o seu sonho é levado a sério, e muito sério mesmo, né Batista? É isso aí, Juliano, como é que vai? Tudo bom? Eu tô bem, e você? Ótimo! Ó, vamos começar por um motor 1.6. Exatamente! Nessa Captur. Esse daqui é um carro onde você encontra um motor 1.6 Nissan, câmbio CVT e muito mais. Aí eu vi vantagem. Não é verdade? Não é? O automóvel vai trazer pra você sensor de chuva, sensor nos faróis e muito mais conforto e estabilidade. Roda de liga leve, um carrão por apenas R$ 79,900. Que maravilha! Aí sim, é assim que a gente gosta! Agora vamos pra iX35, ela eu vi que tem uma adaptação muito legal da tela multimídia. Exatamente! Ela tem a central multimídia, que é o que valorizou mais o veículo. Mas mesmo assim, eu vou fazer pra você esse carro num preço muito especial. Além do conforto que ele oferece, você vai levar pra casa por apenas R$ 82,900. Ah, sim que a gente gosta! Eu vi vantagem! Olha só, Batista, agora o C4 Cactus, que é uma outra opção excelente e suja, né? Exatamente! Essa é a versão Fuel Pack. Um pouco mais além daquilo que os outros oferecem, povo. Esse daqui, ele vai vir com partida start, uma central multimídia completa, motor 1.6, câmbio automático e o consumo dele é sensacional. Um carro maravilhoso, um acabamento com emblequeano, perfeito pra você colocar na sua garagem, por apenas R$ 82,900. Assim que a gente gosta, R$ 82,900. Batista, pra encerrar então, vamos de Celta. Que é aquele carro que todo mundo conhece e todo mundo sabe que vale a pena demais pela relação com os benefícios, é isso? Carro pro seu dia a dia, motor 1.0, VHC, completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrico, limpador, desembaçador, traseiro e muito mais, pra você colocar o consumo que é maravilhoso. Este apenas R$ 35,900, o ano é 2014 e detalhe, todos os carros aqui a gente oferece pra você a garantia excedida de um ano. Do jeitinho que a gente gosta, gente. Nova carro, aquele lugar de comprar, porque o seu sonho é levado muito a sério. Procura o Batista e vem fazer um bom negócio. Até breve, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.